E o TSE está discutindo a possibilidade da justificativa do voto poder ser online durante essas eleições 2020. E para falar sobre esse tema, estou aqui com o Mário, no Fora Eleitoral. Mário, está sendo discutida essa possibilidade? Como que tudo isso vai funcionar nessa justificativa online? Então, o TSE está tentando disponibilizar essa funcionalidade no e-título, que é o título digital da justiça eleitoral. Lá teria essa funcionalidade que o eleitor poderia fazer sua justificativa eleitoral através do aplicativo. Por meio do aplicativo, ele faria essa justificativa. Mas lembro que toda essa tecnologia vai ser buscada pelo georreferenciamento. Então, a pessoa só consegue fazer a justificativa porque o equipamento vai identificar onde você está. A justificativa você só consegue fazer se estiver num município, numa zona eleitoral, que não a sua de origem. Ou seja, existe um critério para esse eleitor fazer a justificativa só quem realmente não estiver na sua zona eleitoral. Por exemplo, o eleitor aqui de Rolândia, se ele tiver baixado o e-título e quiser fazer a justificativa, ele não vai conseguir porque ele está no município onde ele vota. Então, ele tem que ir votar. Agora, se ele estiver em Cambé, Londrina, Arapongas, o aplicativo identifica a localidade do eleitor e daí realiza a justificativa. Então, seria assim. O Mário, fala para a gente. Isso já foi determinado ou ainda está em discussão? Se realmente o TSE vai aceitar esse tipo de justificativa? Não, o TSE vai tentar implementar para essas eleições agora no dia 15 de novembro. Mas, assim, não é oficial ainda porque são recursos tecnológicos. Estão tentando fazer com que isso funcione já agora para a eleição do dia 15. Mário, como fica para aquele eleitor que quer fazer a justificativa só que de maneira presencial? Como que vai funcionar esse ano devido à pandemia? Então, pensando também na aglomeração de eleitores e no fluxo melhor das sessões eleitorais, a mesma justificativa vai continuar nos locais de votação para os eleitores que não são daqui do município de Holândia. Eles vão até o local de votação, vão preencher o requerimento de justificativa eleitoral, só que daí eles não vão até a sessão eleitoral para que o mesário digite na urna. Essa mesa vai recolher a justificativa ali, guardar nos envelopes e trazer para o cartório ao final da eleição para o processamento nos dias seguintes. E qual que é o objetivo disso? Para tirar as pessoas da fila. Então, que só vai na sessão eleitoral quem for para votar mesmo, não aquele que vai fazer a sua justificativa. Mas, entendeu, a finalidade é a mesma. Bom, Mário, relembrando para o eleitor que realmente só faça justificativa aquele eleitor que não estiver na sua zona eleitoral, que realmente tiver alguma divergência, algum agravante que não esteja ali na sua zona, porque realmente o voto é necessário, é preciso. Sim, para que a democracia permaneça como todos queremos, que ela assim permaneça, é importante o comparecimento do eleitor, sim, até porque se ele não comparece, ele deixa que os outros escolham o lugar dele. Então, que o eleitor vá à sessão eleitoral, exerça seu direito de voto, tão importante para a democracia brasileira.